o trabalhador o trabalhador viu filho está fazendo buraco filho? só um buraco aí é? rapaz sei não cara, não sei não cara não é buraco não, você não está vendo não Leandro é o que? buraco Leandro o que? buraco é não poço o cara está trabalhando sossegado chega esse continue trabalhando aí vá que porra da mulher eu quero filmar você trabalhando porque é difícil é uma coisa difícil de acontecer né ai meu Deus do céu, sei não cara para que esse buraco aí filho? calma rapaz, calma, calma faça não, faça não, tenha paciência para que esse buraco? porque tu viesse para riar eu Leandro? explica aqui para a gente porque tu não fica só onde está? não, eu vim aqui gravar para o pessoal vim se trabalhar olha, já fiz um ali ó já fiz um quando tu fez isso aqui? eu te fiz estou fazendo outro aqui ai tu vem frenar o cara trabalhando calando o trem ei filho, agora teu buraco está fundo vici 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 vai se arrombar olha o buraco teu filho como está fundo vai se arrombar seu pera da cara agora nessa caminhadinha aí vici tu vai acho que não foi tu cavar não pega e você e virei trabalhar se eu cavar não moleque eu acho que não foi tu pega e você e virei trabalhar foi tu não que cavou aqui no buraco não foi com certeza não foi eu não ia nem dizer eu não ia nem dizer que pariu que foi pô rapaz foi teu pai que fez isso aqui é é você está falando um negocinho né o cara está trabalhando o cara ralando ralando sabe estuda na minha casa faz ele na minha casa aqui ó faz ele na minha casa aí o cara vem na casa do caramba de lá vem na casa aí vem vendo o cara vai para puta que pariu agora eu acho que não foi tu que cavou esse buraco aqui não vici nessa nesse pique aí que tu está indo não vai dizer que foi nesse pique daqui para vai pegar vai pegar e vassa daqui para 10 dias tu não faz esse buraco vai pegar e vassa vai trabalhar e vai cara foi ele mesmo que fez esse buraco foi quer colocar ele aí foi eu foi eu não foi foi eu ah pode remostrar ele esse buraco direitinho deixa eu cavar seco daqui come aqui Paulo deixa eu vou leandro me mostra aqui para ver se você foi você mesmo como é que você fez Lula me mostra aqui você não está vendo não um buraco quadrado como esse aqui ó tu fez igual a tu está fazendo aqui é como esse aqui ó cavei o o mestre ali marcou onde é o marcou onde é o buraco cavei isso aí cavei isso aqui tem quantos metros tem buraco vou cavar com um um leque um leque um leque está bom um leque buraco é tem que cavar com um leque para tudo mostrar direitinho aqui tem tração ai é aqui nesse buraco tu vai fazer o que nesse buraco vou fazer esse buraco aqui agora porque deu água sim mas isso aqui eu vou fazer sabe o que eu vou pegar faz como aquilo ali eu vou pegar vai botar ferro ferro que vai fazer a batida com ferro aquilo ali mas aqui vai ser mais gosto que é para levantar vai ser para levantar vai ser para levantar ai foi tu que fez isso aí foi eu que vi ó eu que vi que vai trabalhar ele olha aqui ó foi tu que fez nada rapaz foi tu que fez nada rapaz pode olha eu não sai nenhum pode 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 não tem que feia não pode pode não tem que feia não não tem que feia não ei raro vai tampar o buraco vai tampar o buraco vai tampar o buraco não olha cara, vai tu sair daí é gente, eu vou conseguir não, tira o buraco o que? tira o buraco não, tira não tira a quila, eu vou tirar eu vou conseguir não se eu tirar, tu vai fazer o que comigo? eu vou fazer não vai fazer não é pro neto tu vai é pro neto, Leandro tira a quila eu acredito, o que vocês acham? tira a quila, olha, o botão, o botão o botão pebe o teu chabalhador aí fazer isso não, chabalhador não, tira aqui, vou fazer não tira o buraco não, vou, vou tira tchau tira aqui, eu vou continuar contigo não não, tira a quila, não tira o nai, tu vai fazer não faça não, faça não, prometo prometo, prometo não tem um gatunas prometo minha paciência peraí, eu vou tirar prometo, prometo tira ai, viu tira do buraco peraí, peraí assim não a poste pesada vai 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 rar 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 Porra! Chega pra gente ver que ela leva na minha cara! Tu tá enlando! Ei, pega! Eu tô chateado! Ora aqui, ora! Oxi! O que? Olha! Achei de toda renda que rola no buraco! Mói de ouro! Olha! Rapaz, é que pariu! Que o que? Tu tá aí? Tu mora? Não! Não! Calma, rapaz. Calma, calma. Calma, rapaz. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Deixa eu falar, Alisson, tio. Deixa eu falar, Alisson, tio. Vamos fazer as pazes. As pazes de que? As pazes. Vamos ficar bravos. Vem lá eu. Aí eu cheguei em casa. Quem vai apoiar é eu, não é tu não, de mamãe. Eu me melo aí também, irmão. Olha, é o tal. Vamos fazer as pazes, vamos mandar a galera deixar o like no outro vídeo. Vamos mandar a galera. Galerinha. Deixa um like. Olha. Aí de catuca no like. Catuca. Deixa um like. Compartilhe com os amigos. Catuca no like. Catuca no like. Catuca no like. Catuca. 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 . Aqui tá. Até a moliga ali. Tem um homem da roupa desse jeito. Que situação não é. Cara, não. Não foi eu não. Ele jogou alala em mim. Foi ele. Me sujou todinho, olha a minha situação aqui. Foi ele. Foi você. Olha a minha situação. Foi você que roubou a gente o buraco lá. Foi eu, nada, rapaz. Como a roupa aí, mãe. Olha, amanhã ele compra uma vermelha. E eu tá morto que não pareceu mais nenhum. Mentira. Aqui, tu me sujou todinho, rapaz. Tem três paredes, rapaz. Três paredes, diga a ele, mãe. Minha roupa só vive lavando. Aí, cadê aquele... Cadê aquele compra roupa pra mim, olha aí, ó. Depois, pode estar vendado. Tem que botar... Tem que botar ele pra lavar, dá-se. Tem que botar ele pra lavar. Eu posso lavar mais mesmo. É, tem que botar a pilha pra lavar. Eu mesmo? O cadê ele é anjo, mãe. E pra que tu vai chutar roupa mais? Aquela é... Tem três paredes... Mãe, eu não sabia não, mãe. Que ele roubou a gente o buraco, mãe. Eu que eu vejo você de buraco aonde, rapaz. Você que me sujou, rapaz. Tudo bem, não? Vai pra tua casa que é melhor. Vamos me lavar aí também, um pouquinho. Lavar aqui, mãe. Vamos me lavar. Mãe, fica pra quem? Ninguém quer ficar não. Vai tomar banho na sua casa. Eu roubo por aí. Vou ser de água na sua casa, não? Eu vou tomar banho aí também, homem. Só pra me lavar, homem. Só pra me lavar, homem. Não, vai tomar banho na casa do caramba. E aí, rapaz, abre aí, homem. Para aí. Abre aí, rapaz. Vai me lavar. Vai tomar banho em casa. Vai tomar banho em casa. Tá bom? Abre aí, homem. Rapaz, tu todo lambuzado. É o que, cara? Tu caiu no esgoto. Sai daqui da minha casa. 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 Sai daqui da minha casa, cachorro. Pô. Calma, rapaz. Isso é cocô, é? É da boca. Cara, vem. Cabe tu. Eu estou te dando minhas roupas tudinhas. Roupas de ambas. Pra que arar nega. Pra que arar nega que tu faz comigo, cara? Rapaz. Isso aí da tua bota. Isso aí foi o que? Calma, rapaz. Calma. 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 Calma, cara. Olha aí. Pega teu facão aí, mãe. Pega não, Nossa Senhora. Pega não. Pega não. Ei, tu está fedendo isso, bicho. Não, não, não. Não, ei. Faz isso não, rapaz. Pega. Faz isso não. Pega da canela, Roupa. Faz isso não, pelo amor de Deus. Pega Roupa. Olha o tamanho do cachorro. Roupa. Olha o tamanho do cachorro. Abre aí, pelo amor de Deus. Rapaz. Fica aí. Abre aqui, goats. Abre, pega aqui, tio. Por amor de Deus, abre aqui, pilho. Uuh! Calma. Oh, Pilho. Faz isso não, porra. Pega! Pilho, abre aqui, pilho. Abre. É uma migrada. Abre aqui, Pilho. Eu já peguei. Pel Lynn. Iuck. E', aze. um cachorro ele faz isso não faz isso não faz isso não eu parei de arranjar